O consórcio em si não é investimento. O consórcio é uma ferramenta que pode ser usada para formar patrimônio. Da forma tradicional, tu adquire uma carta de consórcio, vai pagando mês a mês, quando contempla tu compra um imóvel e pode eventualmente alugar esse imóvel, deixar que o aluguel pague as prestações restantes, e tudo isso funciona bastante bem. O detalhe extra que eu faço é que, como o nosso mercado tem muitas restrições de crédito, é difícil conseguir crédito imobiliário, seja porque é muito caro pela taxa de juros, mesmo com a quebra que a gente vem tendo, seja porque, por mais que as taxas caiam, não tem dinheiro para tanta necessidade do mercado. Então, a caixa agora está exigindo 50% de entrada para imóveis usados, pura e simplesmente porque eles não têm dinheiro para financiar todo mundo que quer comprar. É simples, né? A matemática é essa. Então, o consórcio, por ser uma ferramenta que, quando contemplado, é muito barato o custo financeiro dele, ele permite que quem tem paciência adquira uma carta, vá pagando ela mensalmente, e quando contemplar, venda o seu crédito por um valor bastante maior do que ele pagou até então. Então, quem tem pressa e precisa do crédito imediato, paga pela paciência daquele que pagou até ser contemplado. Sim. O que compra tem o seu crédito imediato, o que vende recebeu, tem o lucro pela sua paciência, pelo seu investimento mensal, pela paciência e regularidade do investimento. A outra coisa é que as pessoas não costumam ter a disciplina de poupar com regularidade todo mês. O consórcio resolve isso, tendo boleto chegando todo mês, ou débito em conta, chegando... É uma forma de obrigar a pessoa a... A pagar para si mesmo. Sim. A pagar. Para aquelas pessoas que não têm disciplina de fazer a poupança própria, investir em algum... Exatamente. Algum título público, alguma renda fixa. Isso aí. Só que mesmo para as que têm essa disciplina, o consórcio também é uma ferramenta melhor. Por quê? Porque ele tem uma curva assimétrica entre lucros e... não é perdas, mas entre lucros e ganhos menores. O potencial de perda. Exatamente. No consórcio, o menor lucro possível é pagar ao longo de todo o período e ser um dos últimos a ser contemplado. Por quê? Porque você está pagando uma taxa de administração ao longo do tempo, então mesmo com as correções que você vai ganhar, se você calcular o quanto você pagaste para o quanto você recebe no final, você recebe mais do que foi pago por conta dessas correções ano a ano. Mas se você calcular o quanto você recebe no final, você recebe mais do que 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 o valor do crédito final. Só que se tu leva em conta que essa situação pior do consórcio, ela só acontece para aquele percentual das pessoas que são as últimas a ser contempladas, em contrapartida, os primeiros a ser contemplados têm um lucro que pode ser de 50 vezes mais do que o valor investido. Então, se tu joga isso no tempo, em vez de fazer uma só carta, que tu só conta com a sorte, tu faz várias cartas ao longo do tempo, uma que tu contemple cedo, contensa sete ou oito que tu contemple tarde. E aí entra a questão da escolha da administradora e do tipo de plano ideal para isso, porque devido às características de formação dos grupos, a média das contemplações não fica na metade do plano. Nesses que eu escolho e que eu indico para os meus clientes, a média das contemplações fica por volta de um terço do prazo do plano, que é o ponto de mais lucro que o consórcio proporciona. Então dá para ganhar alguma coisa entre três a oito vezes mais com o consórcio do que investindo em renda fixa. Por que três a oito? Uma diferença tão brutal. Três, se for muito azarado e poucas cartas contemplarem cedo e a mais contemplarem mais para o final. E oito, se tu tiver sorte, porque realmente tem um pouco do fator sorte envolvido. Só que o lucro, ele vem pela matemática, pela estatística. O fator sorte é o que vai te trazer mais ou menos lucro em relação a essas possibilidades maiores. Show de bola. Bom, pessoal, a gente está aqui falando sobre consórcios. E se você ainda não entendeu o que é consórcio, eu vou pedir para o Fabrício nos dar um exemplo aqui, que eu achei muito interessante. Que é o exemplo da bicicleta. De pegar dez crianças que vão juntar dinheiro para comprar cada uma a sua bicicleta. Explica um pouquinho o consórcio desse ponto de vista. Agora, eu quero saber se você gostou desse vídeo. Se gostou, deixe aqui embaixo um comentário nos dizendo o que você achou. E se você gostou mesmo e acredita que esse vídeo pode fazer a diferença para outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu, para que ele possa também começar a entender essas estratégias para realmente fazer bons investimentos. Mas é isso, então. Eu agradeço muito a sua atenção até agora. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!